A obra que possui estrutura mista, metal e concreto está orçada em 19 milhões de reais. 62% de toda a estrutura já está concluída. O governador Wilson Martins realizou uma visita para verificar o andamento da construção. Está uma obra magnífica, né? É um sonho. Os operários trabalham agora na construção e instalação da estrutura de vigas e tabuleiros da nova ponte, que vai beneficiar as zonas leste, sudeste e centro. É um gargalho do trânsito da nossa capital, esta ponte. Então, o governador Wilson Martins, vendo essa dificuldade que Terezinha crescente cada dia, é uma obra de grande importância para a nossa capital. Em horários de pico, a avenida Frey Serafim se torna o ponto mais crítico de congestionamento na cidade. A nova ponte terá 427 metros de extensão e 10 metros de largura, com três pistas, para facilitar a mobilidade dos motoristas. É uma ponte que há muito tempo que precisa realmente de um alargamento que está sendo feito. A construção de uma terceira ponte. Na verdade, são duas pontes, em dois sentidos, e a terceira ponte que o governador Wilson Martins está construindo. Então, é uma obra de grande importância, porque pela manhã, quem passa por aqui sabe. A meio-dia e a tarde, principalmente, realmente é um transtorno muito grande a questão do trânsito aqui. Traz mais uma qualidade para a mobilidade urbana da nossa capital. Todos nós que percorremos aqui a João XXIII e vai para a Fey Serafim, sabem que nos horários de rush, de pico, a gente tem um engarrafamento que não era para ter. E eu acho que, acredito, com essa nova ponte, vai melhorar bastante o trânsito da cidade. Tchau. Tchau. O que é isso?